Fala pessoal, a Atlântica Natural vem batendo todos os recordes de crescimento na indústria nesses últimos dias com seu mega lançamento. A Atlântica Natural lançou a Natural Bee, a primeira linha de maquiagem com ozônio do mercado de vendas diretas e marketing de relacionamento. É, e é a primeira linha ozonizada do mundo. Combina qualidade, preço e saúde com a maior descoberta da química moderna, o ozônio. E através dessa novidade, você deve estar perguntando, quais os benefícios do ozônio na maquiagem? É pessoal, então segura aí que nós vamos falar agora sobre todos os benefícios da Natural Bee, da Atlântica Natural, a primeira maquiagem ozonizada do mundo. Propriedades antimicrobianas O ozônio possui a capacidade de eliminar bactérias, fungos e outro micro-organismo, quando usado em maquiagens e cosméticos. Pode ajudar a reduzir a contaminação microbiana e prolongar a vida útil dos produtos. Ação purificante O ozônio pode ajudar a desintoxicar a pele, removendo impurezas e resíduos acumulados. Isso pode contribuir para uma pele mais limpa e com aparência saudável. Propriedades antioxidantes O ozônio pode atuar como um antioxidante, ajudando a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres. Isso pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce da pele e reduzir os danos causados pelos raios UV. Estímulo da circulação sanguínea O ozônio pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea quando aplicado topicamente. Isso pode contribuir para uma aparência mais radiante e revitalizada da pele. E o melhor de tudo é que esses produtos estão disponíveis agora para você consumir e vender. Hoje é muito simples fazer parte da Atlântica Natural. Ela tem um dos menores kits iniciais do mercado e o kit inicial da linha de maquiagem é apenas R$ 179,90. Aonde você recebe uma linda caixa com seu kit inicial, mais um material de treinamento. É, meus amigos, a Atlântica Natural não para de inovar no mercado de marketing de relacionamento e a empresa além de lançar produtos exclusivos, chegando com esse novo lançamento em mais de 150 produtos em apenas 30 meses de vida. Realmente, essa nova linha da Atlântica Natural será uma explosão. Na verdade, já está sendo. É, pessoal, siga os canais oficiais da empresa para mais informações e fique de olho aqui no canal que em breve iremos voltar com mais novidades da Atlântica Natural e de outras empresas do mercado. Beijo do News!